Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonhos e acessórios automotivos na internet. Olha que eu trouxe pra você aqui o cabo coaxial RCAY da Stetson. Este cabo aqui é da linha prata, tá? A linha prata, ele possui condutor com tripla blindagem, revestido em PVC. Esse vermelho aqui é PVC, deixando o seu cabo o quê? Muito mais flexível pra facilitar, né, pro profissional da instalação aí. Então, ele sendo flexível, facilita no ato da instalação. Ele tem conectores de alta pressão, pode ver que tem um conector aqui se movimentando, né? Ele prende aqui, ó, conector de alta pressão. Os condutores de sinais aqui têm excelentes qualidades também. Os condutores são revestidos em níquel. Você pode observar que temos três pontas, né? Desse lado aqui, nós temos uma ponta que tem esse furo, é uma ponta fêmea. E deste lado, temos dois pinos. Então, são as duas pontas macho. Então, este cabo Y é conhecido no mercado como dois machos e uma fêmea. Então, este é o cabo Y da Stetson. Aqui você pode observar que ele tem a logomarca, né, o nome da Stetson. Dá pra ver aí na câmera? Deixa eu ver do outro lado também tem. Dá pra ver, né? Não sei se a câmera consegue focar aqui. É um detalhezinho bem legal, é um cabo esteticamente muito bonito. Mas você tá vendo também que tem essa peça diferente nesse cabo. Por quê? A Stetson tá em constante evolução e renovou com este cabo Y pra trazer pra você. E oferecendo também aos profissionais de instalação solução rápidas e inteligente. Por quê? Porque vai facilitar a vida dele, vai facilitar a sua vida consumidor. Esse cabo Y, ele já vem com a bobina interna pra atenuar possíveis ruídos no seu projeto. Oferecendo o melhor a você. Por quê? Afinal, você merece o melhor. Então, aqui está o cabo Y da Stetson da linha prata. Dois machos e uma fêmea. Eu tenho certeza que você gostou. Curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva em nosso canal, pois sempre temos novidades aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.